Olá pessoal de todo mundo, meu nome é Emilio e eu sou do Brasil. Estou aqui em Santos. Esta é uma tarde muito linda aqui em Santos City. Como vocês podem ver, a praia. E aqui estamos no quadro Flags. Aqui em Gonzaga Beach. Como vocês podem ver, as flags dos 26 estados. E o Distrito Federal de Santos estão aqui. E também a flaga brasileira. E a flaga da Mercosul. Como vocês podem ver, a flaga na esquerda da flaga é a flaga São Paulo. Ok. E esta tarde. Aqui vocês podem ver esta fonteira. 9 de julho fonteira. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a camada. Uma camada muito especial. Esta é uma camada escutada. Que foi dirigida em Santos em 1911 até 1971. E ele foi construído por Hurst Nelson. Uma camada escutada de equipamento escutado. Em 1911. E ele foi dirigida até 1971. Quando o sistema comercial de tremores foi fechado. E hoje, ele trabalha como um trabalho de informação de turismo. Mas... É muito bonito. Como vocês podem ver. Aqui. Vamos ver. Aqui. Aqui. Onde está. Aqui. Onde está. Onde está. Aqui. E vamos ver dentro deste tramway. E você vai ver. Olha. Fantástico. É muito fantástico. É muito fantástico. Vamos ver dentro. Aqui. Vamos ver. Vamos ver. Aqui. Vamos ver. Vamos ver. Brothers, nós estamos lá. Os pés dos anos 1960s. Enquanto é interessante. Como você vê. E como eu estava falando. Aqui. Segundo oda de informações. Você está aqui. muito interessante com os velhos e os velhos e os velhos aqui em Santos é muito bom, é um lugar muito bom para visitar porque aqui estamos em Gonzaga, onde você pode encontrar muitas lotes de baratas, hoteles e malls, e este é um lugar muito histórico olha, é engraçado, é muito bonito ok, então este é o escotês de Santos, no centro de Santos, você pode encontrar, deixa eu ver, três 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 escotês também, mas eles estão correndo aqui na rua, na rua turística e um dia, eu vou visitar esse lugar, ok! o sono azul... sim como vocês estão vendo, vamos ver os detalhes Fantástico! Ok! Obrigado por visitar MySantoCity.com E essa é a minha cidade Essa é a minha Santa City Ok, tchau tchau! Até a próxima!